Olá, nós estamos aqui em frente à residência oficial da Missão Brasileira na ONU onde ficará hospedada a presidenta Dilma Rousseff que está vindo a Nova Iorque para participar nesta sexta-feira da assinatura do Acordo de Paris numa reunião nas Nações Unidas e aqui para recepcionar a presidenta nós temos um grupo de cerca de 30 pessoas que vieram trazer flores para a presidenta Dilma Rousseff estão também com faixas contra o impeachment falando que sem crime de responsabilidade o impeachment não é golpe temos aqui, são todos os brasileiros que vieram protestar contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff que eles chamam de golpe e também estão distribuindo uma carta falando das razões para não ter o impeachment, não vai ter golpe e explicando os motivos pelos quais eles estão aqui em frente à residência oficial aguardando a chegada da presidenta Dilma Rousseff que está previsto para qualquer momento chegar aqui a Nova Iorque e chegar à residência oficial onde ela vai ficar hospedada da Missão Brasileira na ONU para, repito, participar amanhã da assinatura do Acordo de Paris um acordo sobre mudanças climáticas para diminuir a emissão de gases que provocam o efeito estufa e as suas consequências a gente continua acompanhando a chegada da presidenta Dilma Rousseff a Nova Iorque você continua acompanhando também com a gente aqui nas nossas redes sociais e na TV NBR a TV do Governo Federal de Nova Iorque nos Estados Unidos Luana Karen e na TV do Governo Federal e na TV do Governo Federal e na TV do Governo Federal